Você é o quê? Exatamente o que você ouviu. Será que ainda está delirando? Por causa da pancada? Não. Não estou mais com febre. Mas como assim? Não entendo. É verdade. Eu fui forçada a abandonar Una quando ela ainda era um bebê. Mas ela é minha filha. Você disse forçada? Mas o que aconteceu para você abandonar sua filha contra a vontade? É uma longa história. Por favor, conte. Quero muito ouvir. Eu era muito nova. E tinha um rapaz. Ele era um grande amigo meu, da minha família. Ah, eu gostava dele. Eu era apaixonada por ele. E ele por mim. O problema é que ele já era comprometido com uma outra moça. O pai dele tinha assumido esse compromisso há muito tempo. Eu entendo. Isso acontece. Às vezes os pais arrumam casamentos que consideram vantajosos para os filhos. Nós dois sofremos muito. Mas ele não podia desobedecer o pai. Acabou se casando com a outra. Foi muito difícil. Mas o que é que nós podíamos fazer? Com o tempo eu me conformei. E ele também. Acabamos virando amigos. Mas não por muito tempo. Tanto eu como ele. Estávamos passando por uma fase muito ruim nas nossas vidas. Ele estava muito infeliz no casamento. E eu tinha acabado de perder a minha mãe. Que já era viúva. Eu tinha ficado sozinha no mundo. Continue. Continue, por favor. Estávamos tão tristes. Que... Acabamos cometendo um grande erro. A tristeza não justifica o que fizemos, mas... Acabamos nos deixando levar pelo afeto que sempre tivemos um pelo outro. E uma noite... Não resistimos. Acabamos nos entregando um ao outro. Fomos levados por um momento de paixão. Não conseguimos evitar. Eu tinha o melhor das intenções, pai. Pretendi entrar no palácio de Aysen que ninguém soubesse para matar o rei. Só não fiz isso porque foi capturado antes. E o que você esperava, Viru? Uma festa de recepção? Claro que essa irresponsabilidade só podia dar errado. Ah, meu filho... O que fizeram com você? Você foi preso. Não te torturaram, não é? Colocaram para fazer trabalhos forçados. Como se fosse um escravo. Hebreu no Egito. Sem água, sem comida. Até que eu não suportasse mais e começasse a contar todos os segredos de Israel. Agradeço a Deus por você estar aqui de novo. Foi também para que ele ganhe um pouco de juízo, não é? Eu só queria fazer o bem para o nosso povo, pai. Agora eu entendo melhor. Quando o senhor fala do sofrimento que passou com um escravo no Egito e com os outros hebreus. Não existe nada mais degradante para um guerreiro do que perder a sua liberdade. Nisso você tem razão. Pelo menos alguma coisa aprendeu. Felizmente você experimentou esse tormento por pouco tempo. Eu nasci e cresci na escravidão. E como você conseguiu escapar, Iro? Aproveitei a distração de um soldado. Consegui lutar e escapei a... Nossa, que coragem. Põe coragem nisso. O senhor devia se orgulhar. Você ainda está atrás da minha aprovação. Atrás de reconhecimento. Pois não vai ter. O que você fez foi uma temeridade. Não morreu por muito pouco. E se ficasse aprisionado por mais tempo... Poderia ter contado os segredos vitais de Israel. Poderia ter colocado toda a guerra em risco. Mas eu consegui escapar, meu pai. Enfrentei um pelotão inteiro. Se eu tivesse tido uma única chance. Só uma chance, eu tinha cortado a cabeça do rei. O senhor nunca reconhece o meu valor. Não vou reconhecer nunca. Enquanto você se comportar dessa maneira inconsequente, seu moleque. Se acalme, Kaleb, por favor. Vocês continuaram se encontrando em segredo? Não. Não. De jeito nenhum. Foi um momento. Um momento de cegueira. Um impulso. Nós dois sabíamos da gravidade do nosso erro. E ficamos muito arrependidos. Que situação difícil. Eu não queria viver em pecado. E ele também não. Então, nós decidimos nos afastar. E foi quando fizemos essa promessa. Nós prometemos um ao outro que nunca mais cometeríamos o mesmo erro. Que nunca mais deixaríamos a paixão tomar conta do nosso juízo. E nós prometemos que nunca mais íamos nos ver. Não chore. Não chore, minha querida. Eu entendo que deve ter sido muito doloroso. Foi uma decisão sábia. Não é pesado. Viver em pecado só traz mais sofrimento. Vocês fizeram a coisa certa. Sim. Mas foi tarde demais. Logo depois de me afastar dele, eu... Descobri que estava grávida. Uma bruxa. Então vocês me mandaram direto pro covil dessa... Dessa... Uma bruxa. A gente já entendeu, senhora Arias. Também não é pra ter tanto medo assim. Somos crianças e lhe damos conta dela. Lagartos, por favor. Não fique em cima do senhor Arias. Ele tem o direito de ter medo da senhora Zaira. Alto lá. Eu não sou covarde. Mas é que ela tem aquele jeito dengoso? Docinho pra cá. Pudinzinho pra lá. Essas são as piores feiticeiras. Dissimuladas. Traiçoeiras. Mortais. Se eu soubesse, eu nunca teria colocado o pé naquela hospedaria. Melhor pensarmos em outro plano, Lagartos. Ele está morto de medo, sim. Não tenho medo de nada nem de ninguém. Já vi muita coisa nessa vida e nunca tremi. O senhor é forte. A bruxa Zaira é perigosa mesmo só pra quem é fraco ou indefesa. Bichinhos, crianças. Ela prende e depois leva pra feiticeira chefe sacrificar no palácio. Isso aí é que mete medo. A feiticeira chefe. A vena. Então, senhor Orinhas, acha que o senhor vai conseguir ajudar os lagartos? Eu só espero que a bruxa Zaira não queira levar um sapateiro velho ao sacrifício. Vamos lá. Qual é o plano? O que é que eu tenho que fazer? É moleza. Tem um quarto onde a bruxa deixa bichinhos e até crianças presas. O senhor só precisa se esgueirar assim. Pé ante pé. Devagarinho pra ninguém perceber. Aí entra no quarto e abre o ferrolho da janela. Então a gente entra.